E aí gente, beleza? Eu sou o Gamarim e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E bom gente, hoje estamos aqui num mundo muito estranho, mas eu só vou falar como é esse mundo se a galera deixar o like, né Bruno? O pessoal tem que deixar o like lá em casa! Com certeza mano, todo mundo que tá assistindo aí ó, é só arrastar pra baixo e deixar o like aí no joinha! É isso aí, você que tá vendo no celular, na televisão, no computador, na casa da mãe, na casa da fovó, na escola... Na escola não pode Bruno! Não, na escola não pode, se começou as aulas e a galera tá na escola, não pode assistir na escola não! Mas depois da aula pode assistir! Só no recreio, só no recreio, no meio da aula só gente! No recreio pode assistir os vídeos! Já deixa o like aí, fechou? E o que que tá acontecendo hoje? Pode falar Bruno? Pode falar mano, o que que tá acontecendo hoje que eu não tô entendendo nada! Só se liga galera, hoje estamos aqui meus amigos, no mundo quadrado! Olha que estranho esse planeta! Põe quadrado nisso mano, será que se eu pular aqui eu caio? Galera, olha que estranho velho, olha que esquisito Bruno! É o mundo quadrado Bruno, e se a gente cair lá a gente morre velho! Eu tô até com medo de andar nele mano! Olha que estranho gente, é o mundo de ponta cabeça! Eu tô até virando a minha cabeça aqui Bruno! Eu também tô virando a minha, por incrível que pareça! Olha isso aqui ó, a gente tá nesse mundo aqui super esquisito, porque a gente tem que sobreviver hoje nesse planeta! O mundo inteiro do Minecraft é nesse planeta Bruninho, olha que da hora mano! É o planeta mais esquisito que eu já vi na minha vida, isso sim! É o planeta mais estranho, e a gente vai ter que sobreviver! Aqui tem uma placa, divirta-se, tenha boa sorte, vamos precisar de sorte mesmo! Temos aqui uma caverna, e temos algum, que legal! Tem um baú aqui com bastante item Bruno! É, alguns itens né mano, não tem muita coisa boa aqui não! Madeira ó, pega as comidinhas aí que tem pra você! Deixa eu pegar isso aqui também! Boa! Beleza? E já vamos fazendo aqui os nossos itens, pra tá sobrevivendo nesse mundo bizarro! Ah, eu fiz uma crafting table pra quê? Você já tem outra aqui? É verdade, gastou madeira à toa! Eu vou botar uma crafting table dentro da caverna então, caso a gente precise! Beleza? Beleza mano, eu tô assando meu salmão aqui porque se eu sentir fome né, já sabe! Ah, boa ideia gente! Já vamos colocar aqui nosso salmão pra assar, porque se a gente precisar, a gente vai ter salmão pra comer! E eu já vou fazer aqui comigo, uma picareta e também vou fazer um machado Bruno! Porque caso apareça algum machadão, espada né? Isso, eu fiz um machado e uma picareta! Beleza, fez um machado e uma picareta? E uma espada! E uma espada, fez bastante coisa! Isso mesmo! Vamos pegar aqui também gente, vamos fazer uma espada, uma picareta e um machado igual o nosso amigo Bruno fez! Vamos subir aqui, já vou aqui na crafting table, vou colocar aqui, vou fazer aqui minha picareta muito bonita! Já vou colocar aqui, fazer mais madeirinha! Beleza! Ô cara, não dá pra pegar essa madeira? O que aconteceu? Não consigo pegar madeira! Pera aí, pera aí! Pera aí! Consegui! E pra que eu não consigo? Com a picareta você não consegue? Não, nem com o machado nem com a picareta! Eita Bruno, o que tá acontecendo? Não sei! Será que você dá pra pegar com o machado de pedra? Eita pra pegar com o machado de pedra! Eu não tô conseguindo nem pegar pedra aqui ó! Eita Bruno! Ah mano, eu não consigo pegar item velho! Galera, só eu vou pegar item nesse jogo agora? Esse mundo tá esquisito velho! Tenta fazer um de pedra aqui pra mim, pra eu tentar ver! Ah, pera aí! Nossa gente, o Bruno não tá conseguindo pegar nenhum item! Não tô! Pera aí, vamos lá gente! A gente tem que pegar pedra pro Bruno! Será que só eu consigo pegar item nesse mundo gente? Será que esse é o segredo do planeta? Ou será que não pode pegar coisas com item de... Com item de... De madeira? Não, eu tô conseguindo ó! De madeira eu pego! Deixa eu fazer uma picareta aqui, vamos ver! Que doideira mano! O Bruno não tá conseguindo pegar item gente! Não consigo mesmo, ó! Não vai ó! Caraca, Bruno já era? É, agora não... Eu não tenho sorte! Me falaram boa sorte! Eu acho que eu não tô com sorte não mano! Só eu consigo pegar item no mundo! Esse mundo é muito doido! Meu Deus do céu! Bruno, então é o seguinte! Você vem comigo! Ah, o Vato acerta ó! E você me acompanha então! O Bruno vai atrás de comida e eu vou atrás de coisa! Ah, eu vou pegar comida também! Deixa eu! A gente faz isso então! Só não mata todos não, porque eles tem que se procriar! Bora! Calma vaquinha, vai cair lá pra baixo! Tem um urso solar, um urso polar aqui ó! Tem um urso! O urso polar! Ah, ele me atacou! Você sabe porque que é o urso polar? Porque ele tá me atacando Bruno! É porque ele sabe pular mano! O urso polar! É Bruninho, ele pula? Por isso que ele é pular? É, por isso que você não sabia não? Que piada ruim hein Bruno! Não, foi boa! Foi boa! Bruno, além de não pegar bloco você conta piada ruim? Ai, nossa! Eu gosto que eu caio! Ó! E eu já tô com um carne aqui hein! Deixa eu ver! Galera, que esquisito! Dois bife cru! Mano, é muito estranho esse mundo gente! Olha o que acontece! Pera! Ó! Aaaaa! Saiu? Morri! E agora? Quer ver? Ela faz um teste! Vai Bruninho! Aaaaaa! Por que você me tacou aqui embaixo? Tá maluco da cabeça? Ela tá fazendo teste Bruno, pra você ver como é bom! Teste, é teste sim! Você vai fazer um teste de você agora com a espada! Meio coração! Meio coração Bruno, eu tô! Ah, você tá descendo! Sim, eu tô descendo aqui gente! Mas galera aqui é muito perigoso! E como faz pra subir agora? Não sobe! Pera! Tô aqui garra, cheguei! Nossa, como que eu sou agora? Ó! Mano, esse mundo é muito estranho! Porque ele é de ponta cabeça! Tá percebendo isso Bruno? Tem um aquário aqui, é isso? É o mar! É o rio eu acho! Sei lá, eu tô bugado mano! Parece que eu tô vendo o mundo de lado! Mas tá de lado Bruno, você não tá bugado não! Tá esquisito velho! Tá muito ruim ver o mundo desse jeito! Pera aí, agora eu vou subir aqui! Eu não quebro nem terra, já era! Eu vou ficar aqui embaixo pra cima! O Bruno tá quebrando nada gente, meu Deus! Só eu consigo quebrar bloco na semana gente! Tadinho do Bruno! Bruno, eu cheguei aqui em cima! Vai dar ruim esse negócio aqui hein! Quer ajuda Bruno? Como é que eu vou subir? É... Faz uma escada? Com madeira? É, você ia ter que... É, isso é uma boa ideia mesmo! Mas eu não tenho madeira, eu não consigo fazer... Calma aí, vamos ter que ajudar o Bruninho galera! Eu vou ter que jogar madeira pro Bruno! E ele vai ter que fazer uma escada pra subir! Mas nem eu consegui subir ainda Bruninho! Ah, e deu ruim? Onde que você tá? Eu não tô te vendo? Tô subindo agora véi! Deixa eu ver o que eu consigo fazer! Boa! Cadê você? Tô aqui embaixo! Ai mano, como que eu vou fazer pra salvar o Bruninho? Gai, eu estou impossibilitado nesse mapa! Eu não consigo nem colocar bloco no chão! Acho que eu não vou conseguir colocar escada! O Bruno não consegue fazer nada nesse mapa gente! Galera, esse planeta é o pior planeta do mundo! É o pior planeta de todos os tempos! Eu nunca vi isso! Eu não posso fazer nada! Gente, esse planeta aqui... É um planeta de doido! Por quê? Não dá pra fazer nada! Agora vamos ter que ir lá em busca de salvar o Bruninho! Vem lá que eu tô ficando com fome! Pera aí Bruninho que eu vou te salvar! Você tem paciência de me esperar? Eu tenho paciência de me esperar sim senhor! Só que eu tô com medo de cair! Vamos lá salvar o nosso amiguinho Bruno gente! Pera! O Bruno não se mexe! Galera, o Bruno... O que acontece? Vou explicar pra vocês! Esse mapa aqui é muito doido! E não sei por que motivo o Bruno não pode fazer nada no mapa! O Bruno não pode fazer nada nesse mapa galera! Não pode colocar bloco! Não pode fazer nadinha de nada! O mapa bugou! E a gente não consegue ajudar o Bruno de jeito nenhum a quebrar os blocos! Bruno! Fica tranquilo! Que eu tô indo aí te salvar meu irmão! Cadê você? Boa mano! Eu vou precisar de ajuda mesmo! Ah! Eu tô conseguindo aqui Gal! Tá conseguindo quebrar os blocos agora? Sim! Eu consegui quebrar uma árvore! Consegui! Consegui! Boa gente! O Bruno tá conseguindo quebrar os blocos! Calma aí! Cadê o Bruninho? Eu tô quebrando os blocos e ele tá caindo tudo lá pra baixo? Não adianta nada? É porque eu mudo de puta cabeça meu irmão! Pera aí! Vamos ver gente! Cadê o Bruno? Eu tô aqui embaixo! Eu vou pegar lá no bloco! Te achei! Tô vendo o seu nome! Eu fiz aqui 12 escadas Bruninho! E agora a gente pode salvar ele! Boa! Eu vou começar a subir assim ó! Com bloco! Cadê? Ai! Pra onde que eu posso ir aqui mano? Cuidado pra você! É! Aí você mandou muito bem! Galera! Morri! Aí você mandou muito bem! Bruno! Como que eu vou te salvar? Se nem eu consigo me salvar! É! Isso aí é uma pergunta muito difícil! Pera! Ó! Tenho meus poucos! Cheguei! Nossa! Meio coração! E aí mano? Tô aqui! Pera aí! Vamos agora pegar madeira! E vamos levar o Bruno de volta pra superfície! Boa! Agora sim! Eu tô com algumas madeiras aqui também se precisar! Ó Bruninho! Você vai ter que vir andando pelas escadas! É! Boa! Boa! Tá bom! Mas já tô conseguindo subir! Bruninho! Tá morrendo mais que não sei o que? Você tá morrendo mais que tudo? Nossa! Cai aqui no filme! Calma aí ó! Eu vou dar um jeito! Boa! Vamos lá gente! Temos que salvar o Bruno! Calma! Quebra esse? É! Mas agora quem tá preso foi eu rapaz! Agora você que vai ficar aí embaixo! Não vou! Ó! Tem um bloco aqui de madeira pelo menos! Boa Bruno! Toma cuidado! Toma cuidado aqui mano! Tá! Aqui não dá! Aqui vai ter que subir assim ó! E agora? Vai ter que botar bloquinho por bloquinho gente! Pra subir! Vai! Agora vai dar! Agora é o único jeito! Único jeito! Vamos gastar todas as nossas madeiras! Pra ver se a gente consegue voltar pra superfície! Ai Bruno! Você tá maluco! Ai tá louco! Quase me empurrou! Ó! Foi sem querer mano! Você também entra na frente assim ó! Quase que eu derrubo você lá pra baixo desse jeito! Galera Bruno tá doido! Bruno tá doido! Bruno eu vou te topar lá embaixo de novo! Não! Não! Para! Acabei de subir! Acabei de subir aqui! Caraca gente! Conseguimos! Salvamos o Bruno do Penhasco! Agora o Bruno tá de volta né? Ah moleque! Eu sei porque que você me salvou! Por que que eu te salvei? Só porque eu tô com carne de bife cru aqui! Você tá com vontade? Pode dar pra mim por favor! Eu tô precisando de comida! Vamos ver! O que que eu venho a gente tem aqui no nosso planeta doido? Temos aqui três costelinhas! Temos aqui bacalhau! Temos aqui mais nada! E temos aqui também uma caverna! Que agora tá na hora! Será que é bom a gente fazer uma exploração nessa caverna Bruno? Ah é bom pra gente saber o que que tem lá dentro né? Vamos ver! Eu já tô vendo aqui que tem um zumbi! É boa! Eu já dei um zumbi! Tem creeper! E ele explodiu! Caramba Bruno! Tem muito monstro! Cadê? Mano o que que é isso? Como assim mano? Como assim nem veio? Que é isso? Tá lotado de monstro aqui mano! Tem spawn de monstro Bruno! Corre! Corre! Eu vou morrer! Ferrou! Ferrou! Tem que fazer esse creeper explodir pra derrotar todos eles lá embaixo! Boa mano! Pera aí Bruno! Eu vou tampar isso aqui velho! Será que tem mais? Tem muito monstro lá velho! Será que é muito? Muito! 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 Ai Bruno! Eu vou embora! Gente! Eu vou subir! Bruno você vai ficar aí sozinho mesmo? Ai eu caí! Eu caí! Você tá louco! Não! Eu caí! Socorro! Meu Deus vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Já era! Já era! Sério! Nem vem! Nossa! Bruno nem morreu! Eu tô vivo! Eu tô vivo! Eu morri pros monstros! Mas gente! Vamos ficando por aqui beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje! Esse planeta é uma doideira! O planeta todo do Minecraft num cubo mano! Num quadrado muito esquisito! Olha só que legal! Se gostou do vídeo deixa o like e se inscreve aí! Beleza? Tamo junto! Beijinho e abracinho! Tchau tchau!